Eu sou um menino levado por um feixe de luz que me ilumina Muito mais que a lua cheia nos quintais Ó lua cheia, útero da noite a iluminar caminhos Fecundarei em ti minhas ideias de amanheceu Sou um menino que possui um tímido coração que joga pela verdade E só quer que a dúvida dê lugar a ver Quero ver a sua alegria plena, lancei-me pelo ar Mais um só par de asas a sonhar, não vale a pena Quero ver a sua alegria em cena, tentei te desenhar Mas a minha habilidade com o lápis é de dar pena Sopra vento, a fumaça e as chamas do fogo de chão Sopra sujeiradamente e purifica o meu coração Não vem trazendo da montanha nem o claro nem a escuridão Mas sim vem pelo caminho certo onde o cego ganha visão Amanhã a gente vai estar aqui Pra fazer as coisas que sempre fez Amanhã eu vou enquanto o sol se põe Pra poder amanhecer Pra fazer as coisas que sempre deveLet Chairman Pra fazer as coisas que sempre faz